Olá, você que acompanha o Interior Baiano Notícias, estamos começando mais um episódio do nosso podcast que fala sobre economia, saúde, política, sobre temas regionais e duas vezes na semana, né? Você já sabe, terças e sextas. Então, hoje eu tenho um convidado aqui super especial, um convidado que a gente já aguarda muito tempo e eu vou falar um pouquinho sobre ele, depois faço a apresentação e antes que vocês perguntem, Júlio e Bianca não estão nesse episódio, mas voltam no próximo, viu? Uma das referências no jornalismo de História da Conquista, Daniel Silva, possui mais de 20 anos de experiência com atuação, TV, rádio e tantas outras coisas da comunicação. Daniel também é cirurgião dentista e para falar sobre isso, esse meu convidado agora vai se apresentar, quero que vocês entendam um pouquinho sobre essa carreira dele. Eita, coisa boa estar aqui com você, viu, Will? Will, eu estou ficando de meio dia para a tarde, mas você também está, viu? Você não vai ficar para trás, não, a gente foi contemporâneo de UESB, coisa boa, estou muito feliz de estar aqui com você, né? Aqui no podcast, estava vendo alguns amigos nossos passando por aqui, estava cá só contando o momento, quero saber que hora eu chego, né? É isso aí, e assim, para quem acompanha o Interior Baiano Notícias e outros colegas jornalistas já estiveram aqui, e Daniel é uma pessoa que a gente sempre fica cobrando, cadê você, rapaz? A comunicação sempre foi um sonho, um sonho de menino, né? Lá em minha família o pessoal já me chamava de João Melo, desde muito pequeno, porque eu adorava conversar e gostava de sentar para a gente ter um dedo de prosa, falar da vida. Sempre gostei também muito de ouvir pessoas, né? De interagir também com pessoas. E aí eu acho que meus pais foram profetas, falaram assim, menino é João Melo, fazendo alusão ao nosso repórter, né? Aqui da cidade, o repórter João Melo. Aqui eu mando um beijo agora também. E aí, quando chegou a época da graduação, né? Terminou o ensino médio, qual curso vai fazer? Eu não tive dúvida em nenhum momento que eu queria jornalismo, né? Eu queria jornalismo a princípio por conta da história, por conta da literatura, que eram disciplinas que eu tinha muita afeição também no ensino médio. E fui como um guerreiro sem causa, né? Como todo adolescente que chega no nível superior, como sendo um guerreiro sem causa. E aí lá, fui tomando corpo e gosto pela profissão, né? Profissão que exerço até hoje, tenho muito orgulho dela, né? Tenho o maior carinho pelo jornalismo. E embora vivia, assim, momentos difíceis, né? Nessa trajetória. E você, jornalista, você sabe. A gente que faz jornalismo no interior da Bahia, né? Tem um desafio ainda maior do que em capitais, porque nós temos que acumular vários empregos para compor renda. Nós temos que lutar por direitos que, muitas vezes, nem são os nossos, são de outros. Essa é a função normativa que a gente escolheu, né? E fui indo, cara. E nesse meio caminho aí, eu falei, olha, cansei. Não quero mais jornalismo. Vou fazer outra coisa. Tentei direito, não gostei. Fui para a engenharia civil, abandonei no sétimo semestre. E aí, acabei parando na odontologia. E quando cheguei na odontologia, pô, depois do cara passar por direito, civil, né? E jornalismo, ninguém mais acreditava nesse sujeito. Vai fazer o que lá? E aí, me apaixonei pela odontologia, achando que eu ia me livrar do jornalismo. Sim. Resultado. Hoje, eu tenho o CRO para pagar, que é o nosso Conselho Regional de Odontologia. E tenho também a profissão de jornalismo. Hoje, eu não consigo me dividir. Na verdade, eu não consigo me dedicar somente a uma área. Hoje, eu sigo me dedicando aí a essas duas. Mas é assunto para depois, para a gente falar isso aí adiante. A questão da odontologia. Ela surgiu ali. Você contou aí que tentou o direito, tentou a engenharia civil. Na civil, você falou no sétimo semestre. Sétimo, sétimo, sétimo. Um professor muito querido, né? Mandou um abraço para ele. Me pegou pelo corredor, assim. Falou assim, Daniel, preste atenção. Vá embora. Vá embora, cara. Deu esse conselho bom, então. Muito bom. Foi muito bom. Foi muito bom. E aí... Eu estava ali, na verdade, buscando só um espaço no mercado. E ele disse, Daniel, você é o cara da comunicação. Você não precisa estar aqui, cara. Esse lugar não é seu. Então, assim, deixa para essa turma que quer bater cabeça com a engenharia civil. E fiz uma escolha bem acertada, nesse momento, de deixar o curso. Naquela época, eu estava cuidando de minha mãe, que estava doente e acabou indo a óbito. Mas, depois que ela foi a óbito, ainda no meu processo de luta, eu falei, rapaz, eu vou fazer o que da vida agora, hein, bicho? Eu acho que eu vou fazer. Eu vou tentar novamente. Eu vou tentar novamente. Já tinha feito a graduação em jornalismo. Depois, eu fiz minhas especializações em educação, cultura e memória, comunicação e política e tal. E estava ali militando ainda na área, né? Assim, nunca deixei de trabalhar na comunicação. Então, assim, eu chegava nas faculdades, o pessoal já sabia. É o cara da TV, é o cara do rádio, né? Então, assim, eu ficava dividido entre esses papéis. Odan, TV, rádio, consultoria também na área de comunicação. Sim, web. Web. Qual dessas áreas você acha, assim, que foi a que mais lhe pegou ali pelo coração, digamos assim? Ah, cara. Olha, eu sou apaixonado pelo rádio. Mas passei, nesse tempo todo, eu passei mais de 15 anos fazendo TV, né? Eu lembro muito. Fiz, olha, trabalhei na TV Cabralha, TV UESB, depois TV Aratu, né? E, assim, dedicação total a essas emissoras, né? Então, assim, durante esse período, contei muitas histórias, né? Narrei conflitos, né? Vi gente colocando fogo em carro em minha frente, sabe? De gente ameaçar a gente, enquanto equipe de reportagem, falar, ó, só vai sair vivo daqui porque do SBT, porque se fosse outra emissora, não sairia. Então, assim, passei uns perrengues danados por aí, viu? Lá em Boerarema, você é de Itabuna, né, Will? Lá em Boerarema, Will, eu cobri o conflito de terra ali na Serra do Padeiro. Sim. Né? O Cacique Babal. Meu amigo ali, ali eu vi bala voar pra todo lado e comi capim pra poder sair vivo de lá, viu? Foi uma situação bem delicada. É isso. Ó, hoje você tá na rádio. Isso. Rádio Brasil. Isso. E também tem podcast na câmera. Quem fala assim, uma pessoa hoje, pô, lembra de Daniel da TV, mas agora hoje Daniel a gente encontra na rádio. No rádio. Sintoniza na 107.7, todo dia de 8 e 20 da manhã até as 9 e 20 lá pela Brasil FM, a gente apresenta o Brasil Notícias, que é um jornalismo popular de um formato de notícia muito bacana e que eu acredito muito, viu, Will? Que é a comunicação interativa e colaborativa, né? As redes sociais descentralizou esse processo e esse modo de fazer notícia. Então, assim, não existe mais um centro, um emissor. Você tem vários emissores e essa informação, essa comunicação nasce exatamente do diálogo, não mais do monólogo. Então, eu acredito muito nisso. É um formato que tem dado super certo. Hoje o Brasil Notícias, segundo o Instituto Gasparetto, é o jornal, o rádio, o jornal do modelo radiofônico mais ouvido em Vitória da Conquista, né? Impressionante. E goza de um prestígio absurdo. São 10 mil pessoas ouvindo a gente por minuto, o que dá aí 600 mil pessoas por dia, Will, sintonizadas com a gente. Quando eu comecei a fazer jornalismo, em 2007, não existia o WhatsApp, né? Rede social ainda era coisa embrionária de Orkut, aí depois o Facebook. E uma coisa que eu percebo é que a gente democratizou a informação. Obviamente que exige uma responsabilidade de você receber ali pelo WhatsApp, talvez, um volume muito grande de coisas acontecendo em todos os lugares e saber filtrar, checar, não é não? Exato. A questão dos fatos. Olha, quando na faculdade começou a surgir essa questão da internet, que nós começamos a debruçar os estudos voltados para a comunicação nesse campo da internet, a gente percebeu que o jornalista do futuro seria um jornalista que atuaria como um gatekeeper, né? Ele teria um filtro, ele seria um curador, né? Dessas informações. Além de sistematizar os dados e transformar esses dados em notícias, o jornalista agora, ele tem a função de filtrar, interpretar e apresentar aquela realidade que está chegando até ele, né? Para a sua audiência. O que eu observo, Will, é que nós temos, sim, que espelhar demandas da nossa comunidade. E a comunidade ainda encontra nos jornalistas, né? E nos programas de jornalismo uma referência de representatividade muito grande. Então, assim, ao tempo em que nós estamos informando, ao tempo em que nós estamos apurando a informação, a comunidade, ela se aproveita daquele serviço para espelhar as suas demandas. Um jornalismo que não espelha a demanda, um jornalismo que não dialoga com quem realmente necessita desse espaço, né? Ele não causa um equilíbrio do debate público. E a gente precisa causar o equilíbrio do debate público. E a gente faz isso como? A gente faz isso colocando o dedo na ferida, Will. É representando e falando, olha, o ônibus quebrou, o raio-x não está funcionando, a população está tendo dificuldade de acesso à escola, está faltando vagas para o ensino infantil. Então, assim, é a gente garantir direitos que são básicos e de uma população. O resultado disso a gente obtém com credibilidade, reconhecimento e audiência também. A gente, enquanto jornalista, a gente não vive somente do fator financeiro, a gente vive de informação. E informação, muitas vezes, que tentam esconder da gente ou florear para poder causar uma interpretação diferente daquela que a realidade diz para a gente, né? Então, assim, eu acho que o jornalismo, ele tem uma vida longa, né? A gente ainda vai ter que travar grandes lutas ainda, né? Ainda mais com esse processo de centralização da própria construção da notícia, né? Da informação. Se fala, foi dito durante muito tempo que a profissão já é fadada acabar lá no futuro porque a internet está chegando. E a gente vai se reinventando, né? E criando novos modos de fazer o que deve ser feito, né? A comunicação vai acabar quando? Pois é. A pergunta é essa. A comunicação acaba quando? Eu tenho um filho de oito anos, José Eduardo. José Eduardo é apaixonado por comunicação, assim como o pai dele, né? Mas ele tem as referências dele. No meu tempo, a minha referência de comunicação era Chaves, né? Era o desenho ali do turno matutino. A gente tinha as nossas referências. Esses meninos hoje têm outras referências. E veja você, né? O que a internet tem promovido. Essa emancipação dos indivíduos por meio da internet. Hoje nós temos outras referências de comunicação. Então, quem são esses youtubers que estão sendo formados? Que estão formando por aí, né? E que estão pautando o diálogo a essa comunicação. A comunicação mudou, mas extinguir jamais, né? A gente tem discutido isso muito no jornalismo baiano, dizendo a seguinte coisa. Nós precisamos mudar a nossa linguagem. A linguagem jornalística, sim, deve ser mudada, né? Ela precisa ser levada para uma linguagem mais coloquial, mais informal, inclusive, sem roteiro. E veja você, Will, que é muito recente, por exemplo, a retirada do teleprompter dos estúdios, né? Porque até então você tinha teleprompter para tudo. Você é um cara que só lê aquilo que está escrito. Hoje, não. Os apresentadores fazem o jornal conversando e dialogando com essa audiência. Veja você, Will. Por exemplo, o BATV, né? Que é o modelo que a gente tem de telejornalismo aqui na Bahia. Antigamente, se fazia o jornal com quais produtos? Era uma nota seca, que é quando o cara está ali falando, dando uma informação sobre um determinado assunto. Uma nota coberta, que quando você não deu tempo de fazer a edição completa, você fazia, narrava por cima daquelas imagens que foram levadas até a edição do jornal. A matéria e o stand-up, que é aquele falso vivo ou o próprio vivo. Hoje, não, cara. Hoje, o futuro da TV e do rádio é o ao vivo. As pessoas, e eu vou te falar mais, as pessoas querem ter esse ao vivo para falar do por enquanto. O que está rolando por enquanto? Como é que a cidade amanheceu? Como é que está lá a estação de ônibus? Como é que está o metrô? Está funcionando bem? Hoje é dia de vacinação. Como é que está o local da vacinação? Então, assim, esse por enquanto é a beleza do nosso ao vivo, sabe? Do que está acontecendo. E hoje, antigamente, se fazia um jornal com 10, 12 matérias. Hoje os caras, em um jornal curto, de 20 minutos, hoje os caras passam uma hora fazendo jornal com apenas 4 VTs. Uma hora. Porque quem segura é o ao vivo, né? É o ao vivo. E a quantidade de pessoas que vão aparecendo ali para que a comunidade se enxergue, né? É. Nesses anos, rádio, TV, tudo. História é o que não falta. Ah, não, não falta. Você falou ali de Boerarema, mas destrincha para a gente, assim, talvez aquelas que não pode faltar no cardápio de histórias de Daniel Silva. Ah, não, não, não. Eu nunca vou me esquecer de um menino chamado Arthur. Arthur é um menino que teve um processo infeccioso no miocárdio. E a família dele, que é da cidade de Cateté, começou uma campanha chamada Arthur Coração de Aço. Procura-se um coração para um garoto. Na época, Arthur, se não me engano, tinha 7 para 8 anos e foi levado às pressas para São Paulo. E como o coração entrou em falência, né, começou a parar, ele precisou utilizar um coração artificial, né? Uma máquina que funcionava à parte para poder manter, fazer a atividade que o coração fazia de forma fisiológica. E a família entrou em desespero, porque aquele equipamento só poderia funcionar durante 30 dias. Então, eles tinham 30 dias para conseguir um coração para esse menino. E aí, o nosso amigo, o Miller Nunes, me trouxe essa pauta e falou assim, Dan, olha, tem essa história aqui para a gente contar. E nós abraçamos a pauta, fomos até a cidade de Cateté, né, entrevistar os familiares e fizemos uma reportagem conjunta com a turma lá de São Paulo, né? O pessoal foi para o hospital, ver como é que ele estava, mostrou a ansiedade dos pais e nós fechamos um VT. Esse VT foi ao ar para todo o país e ganhou uma repercussão muito grande. E aí, no meio dessa história toda, teve uma mulher que estava assistindo o jornal e chamou a filha para poder ver a história, né, desse menino que estava procurando um coração, né, para que ele pudesse continuar vivendo. A filha estava atrasada para ir para a faculdade, não deu muita audiência, não, e já saiu imediato aí para a correria dela. Só que no meio do caminho, essa menina sofreu um acidente e ela teve morte cerebral. E aí, os médicos chamaram a mãe dela e avisaram, olha, a senhora tem interesse em fazer a doação de órgãos? E ela se lembrou da reportagem. Cara, de falar isso para você, eu me arrepio. Porque o coração dessa menina foi parar no peito de Arthur já no 28º dia de espera. Faltavam três dias. E ele estava se agravando, né? A mãe de Arthur me contou que ela já estava em casa, assim, muito abalada, assim, psicologicamente, sabe? E quando ligaram para ela, era de madrugada. E ela imaginou que ele tivesse ido a óbito. E aí, disse que ela não teve força nem de caminhar. O marido levou ela numa cadeira de roda até o hospital, eles estavam hospedados próximos. E ela entrou e aí já foi colocando ela na maca. E, de repente, vieram com o Arthur e colocaram o Arthur sobre ela. E falou, você vai levar ele até o... Estou te contando essa história para poder falar que tudo aquilo que a gente conecta se espante. E a comunicação, ela tem essa capacidade de conectar pessoas, conectar histórias, né? Arthur recebeu o coração dessa menina e não houve nenhuma incompatibilidade, inclusive com o perfil torácico dele. Os médicos disseram que foi como tirar o coração dele e colocar de volta no lugar. E aí, eu tive a emoção de receber Arthur aqui em Vitória da Conquista. Ele veio embora e, quando ele chegou, o que eu pedi foi, eu quero ouvir seu coração, Arthur. Eu coloquei o ouvido no peito dele. O que a gente sabe é que essa mãe decidiu doar os órgãos da filha por conta da reportagem que ela assistiu no SBT. E eu perguntei a ela, assim, olha, o que você tem a dizer para essa mulher? E ela me respondeu algo que até hoje, assim, ecoa muito em mim. Ela diz assim, olha, quando você quiser ouvir o coração da sua filha, entre em contato com a gente porque ele bate no peito do meu filho. Então, assim, veja o tamanho da grandeza dessa comunicação, entendeu? Veja o que a gente conseguiu fazer por meio, né? Por meio. Como é bom saber que existem essas histórias e que o jornalismo está tendo ali, a comunicação está tendo esse resultado, né? Positivo. Ah, e sem contar as outras histórias, né, Will? Defender direitos, né? De, olha, habitação, de gente que a gente conseguiu casa, de gente que teve o seio arrancado e a gente brigou para que essa pessoa pudesse ter a sua dignidade reconstituída. Foi, inclusive, uma mulher trans aqui em Vitória da Conquista. Dos conflitos, né? Do drama que a gente viveu de pessoas que quase perderam a vida e ficaram com sequelas gravíssimas. Então, assim, a gente foi contando histórias. Eu tenho muita vontade de poder revisitar esses personagens e recontar as histórias, né? De como eles estão agora. O desfecho a gente acompanhou, mas queria saber como eles estão agora. Só um minutinho aqui, gente, que o papo está muito bom. Mas eu tenho que lembrar, para quem está acompanhando essa entrevista, que é interiorbaiano.com.br. Este é o portal, este é o site do podcast do Interior Baiano Notícias. Então, é onde você vai ficar ligado em tudo que está acontecendo em Vitória da Conquista, região e também em nossos podcasts. Quem tem a oportunidade de acessar o site, quem acessa aí, vai ver que lá tem uma aba só para podcasts. Onde você vai encontrar o episódio aqui agora com o Daniel Silva e episódios que já passaram. E você que acompanha pelo YouTube, não esquece, gente, se inscreve no canal, dá um joinha, ativa o sino para você ficar ligado nas notificações dos episódios, dos cortes. Então, assim, e revisitar ali vários episódios que já tivemos aqui, várias pessoas legais que passaram por aqui. E vamos continuando. Daniel, você é uma pessoa muito engajada na política, assim, no sentido de... É um programa que pauta política, né, também. A gente acompanha o poder, né? Acompanha. E, primeiro, como é a sua relação com a política em Vitória da Conquista? Rapaz, olha, a minha relação com a política de Vitória da Conquista é a relação de um cidadão que ama a sua cidade e quer ver a sua cidade sendo bem tratada. A cidade é uma construção coletiva, sabe? E é uma cidade que é feita a muitas mãos. Diversos interesses, né? Diversos pensamentos. Então, assim, a minha relação com a política é essa. Eu quero saber o que a política tem feito de bom para a minha cidade, né? E o que eu posso, enquanto cidadão, também cooperar para que a gente possa levar a cidade para a sua vocação, ao seu progresso, ao seu desenvolvimento. Eu não tenho... Eu não sou, como jornalista, não sou filiado a nenhum partido político. Não, é claro que não existe neutralidade. Neutralidade você vai encontrar em sabão, sabonete, indetegente, sabonete para o pequenininho lá, para o bebê. Mas não há, assim, comigo nenhuma ideologia partidária, né? É claro que nós temos ideologias. E a minha relação, o meu monitoramento da política tem lado. Claro que tem lado. E o meu lado é do meu cliente. E o meu cliente é a população, né? Que se serve do meu serviço. Então, assim, eu presto serviço a uma população. Então, assim, eu presto serviço a uma população que é de direita, que é de esquerda, que é de centro, né? Então, assim, eu, como prestador de serviço a essa comunidade, eu acompanho a política entendendo o que está sendo feito em benefício à cidade, né? Qual o projeto de governo para uma cidade, né? Respeitando essa pluralidade. Em relação à gestão da prefeita, Sheila Memos, aqui em Conquista, como você vem avaliando, como você observa? Will, bora lá, então. Bora falar, então, de Sheila, aqui, aproveitar e mandar um beijo para ela. Ontem, eu estive com ela no abraço da paz aqui na cidade. Tenho muito carinho, tenho muito respeito por Sheila, né? A pessoa física, né? Mas, quando se trata de uma cobrança e de uma relação institucional, porque é isso que acontece, eu estou como imprensa, ela está como poder executivo. Então, quando eu vou fazer essa cobrança, eu faço também uma cobrança institucional. Não é a pessoa da prefeita, né? É de como o governo deveria agir, né? E medindo também essa pressão sobre o próprio governo, que precisa existir. A cadeira da prefeita não pode ser uma cadeira confortável. E não deve ser. Porque não é confortável a vida de quem está na periferia, né? Então, assim, o governo precisa resolver a vida das pessoas e precisa adiantar a vida delas. Então, a minha cobrança é nesse sentido. Como eu avalio o governo de Sheila? Eu vejo hoje, aqui em Vitória da Conquista, na pessoa de Sheila, uma oportunidade que a cidade teve para romper essa polarização que nós experimentamos aí, né? Entre o PT, o MDB, entre o Guilherme, o Ezen Guzmão, o Zé Raimunda, etc. Sheila, com a morte de Ezen, né? Triste morte de Ezen Guzmão. Então, Sheila assume um protagonismo muito grande aqui na cidade. Em que sentido? É a primeira vez que nós seremos governados por uma mulher, né? Embora a mãe dela já tenha sido prefeita, né? É substituta no período em que Ezen se afastou para tratar da Covid. Mas é a primeira vez que nós teremos, de fato, uma mulher prefeita da nossa cidade. Essa mulher é uma mulher jovem, que vem da iniciativa privada, né? Então, assim, ela reúne atributos que, naquele momento, eram extremamente interessantes para o nascimento de um novo líder em nossa cidade. Vitória da Conquista necessita dessa liderança para ser bem representada em outras esferas de governo, né? Seja no governo estadual, seja no governo federal. Qual é a leitura que eu faço? E eu não quero com essa leitura ser injusto. Mas eu percebi que houve muitos desafios... ...embora estivesse sempre ali nos bastidores, auxiliando a mãe dela e tal. Mas foi neófita, né? Então, assim, nós tivemos oportunidades em que Sheila poderia brilhar mais. E é claro que eu torço pelo brilho dela, porque quando a prefeita brilha, a cidade toda brilha junto. Eu não estou nem falando do Brilha Conquista, que é um exemplo bacana dessa gestão. Mas houve muitas dificuldades. Eu tive a oportunidade de conversar com Sheila em um podcast e eu perguntei a ela quem tinha dado tom no governo dela. E eu vou responder como um jornalista, como um espectador, né? Alguém que observa. Eu observo que, no governo de Sheila, o secretariado dá mais o tom do que ela, sabe? Então, assim, o secretariado é quem acaba colocando ela, inclusive, em maus lençóis. Em maus lençóis. E esse não é um pensamento só meu, não. Quando a gente conversa, assim, nos bastidores com alguns atores que estão compondo o governo, eles também têm o mesmo pensamento, embora não confessem, né? Como eu estou fazendo de forma pública. Eles também sabem que o secretariado, muitas vezes, mais atrapalhou do que ajudou. Quer exemplo? Posso te dar. Seria bom. O episódio do SEASA, na Avenida Juracima Galhães. Foi um exemplo em que o secretariado, né? O secretário, no caso, envolvido nessa celeuma aí, mais atrapalhou do que ajudou. Quer outro exemplo? Está acontecendo hoje. Manifesto aí dos vanzeiros, né? Em relação ao transporte público. Que houve a licitação, que foi legal isso, mas aconteceu em um processo completamente unilateral. Cadê o Conselho Municipal de Transporte? Que não estava presente. Cadê a promessa de regulamentação das vans? Você quer ver o outro? Que funcionam. Então, assim, nós temos inúmeras dificuldades que não foram superadas. E o secretariado da prefeita Sheila Lemos, que deveria protegê-la de muitas situações, isso aqui é uma crítica. Qual é a minha câmera? Que eu quero falar para eles. Eu estou nessa daqui? Senhor secretário, senhoras secretárias, tá? Isso aqui é uma crítica diretamente aos senhores e às senhoras. Vocês atrapalharam mais do que ajudaram. E a canção diz, eu quis dizer, você não quis escutar. Agora não peça, não me faça promessas. Porque o que a gente vê, né, nas pesquisas que estão sendo apresentadas aqui, inclusive nas intenções de voto para 2024, é que a prefeita não tem pontuado bem nas pesquisas. Então, assim, uma vereadora que não tem a máquina na mão, isso aqui é importante a gente registrar. Olha, ela não tem a máquina na mão, ela é só uma vereadora. Não é o nome que aparece todo dia ali na imprensa, digamos assim, entregando obra ou fazendo ações. Que não tem a mesma capacidade de articulação que uma prefeita tem, está pontuando mais do que o dobro que a prefeita. Então, tem alguma coisa errada. Você quer outro exemplo de erros dentro da gestão? Articulação com o PP. Foi um fracasso aquilo ali. Então, assim, é um governo que padece de articuladores, né? É um governo em que parece que as pessoas estão mais preocupadas com o próprio salário do que com o serviço que elas foram convocadas a prestar. E a gente precisa pensar a vitória da conquista não só no micro, porque o nome disso é miopia política. Nós temos que pensar a conquista além. Nós temos que pensar a conquista no macro, né? A gente percebeu que a vitória da conquista, segundo dados do IBGE, foi a cidade que mais cresceu na Bahia nos últimos 10 anos. Que coisa boa, Will. Isso é muito legal, né? Mas cresceu porque conquista teve também um trabalho feito no macro para comportar esse crescimento. Mas será que esse crescimento, ele está assegurado nos próximos 10 anos? Por que as pessoas deixaram o Salvador e vieram para o interior? Foi mobilidade? Foi segurança? Será que esses aspectos estão sendo preservados? Será que a vitória da conquista continuará sendo atraente à cidade que ela é? Will, eu falo para você, enquanto jornalista, eu tenho observado conquista se descredenciando do seu lugar. Conquista é a segunda maior cidade do interior da Bahia. É a terceira cidade do Estado. 400 mil habitantes. Nós temos aqui em conquista, agora com o último IBGE, nós ultrapassamos o número de habitantes que tem Itabuna e Ilhéu juntas. 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 É importantíssimo. E aqui, Will, eu quero fazer a minha culpa. Não é só do poder público. A imprensa também tem sua parcela de responsabilidade na fomentação do pensamento político. E nós precisamos de um pensamento político que projete a cidade para a sua vocação. Conquista está prestes a completar 200 anos. A gente não pode ter o mesmo comportamento de conquista da década de 70, da década de 80. O poder público não pode servir somente às empresas interessadas em explorar a nossa cidade e não deixar aqui nenhuma contrapartida. Então, eu estou falando para você enquanto um cidadão que olha para o poder público avaliando o que o poder público tem feito de bom para o progresso da minha cidade. E é essa avaliação que eu faço do governo da prefeita Sheila Lemos. Saindo um pouco do governo da prefeita. Já subindo a esfera. Oi, bora. Governo do estado. Recentemente, até li. Você viu? Um comentário. Você fez um comentário no rádio. E virou uma polêmica. E virou uma polêmica. Que você questionou a capacidade. Mas, Dan, o governador deveria ter vindo antes? Deveria. Deveria. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Jereba, como ele é carinhosamente conhecido entre os seus partidários, co-religionários, é uma figura sensível, inclusive. É um homem muito simples. De que é. Ali, daquela região de Jequié e Piau. Então, eu estou falando de alguém que também é do interior, assim como nós. Deveria ter vindo antes. Vitória da Conquista. Não deu, talvez, a votação que ele queria, mas deu uma votação expressiva para o governador Jerônimo Rodrigues. É o que eu estou falando, Will. O nível de exigência do Conquistense está para além de uma escola reformada. O Conquistense quer mais do que isso. O Conquistense quer muito mais. Um gargalo, que é um problema, uma pedra no sapato, tanto da prefeita quanto do governador, é o serviço de saúde pública. E eles ficam trocando farpas entre si, dizendo, ah, não, porque o hospital de base não está funcionando como queríamos, porque está atendendo demandas da atenção primária, que é de responsabilidade do governo municipal. E o governo municipal fala que é de culpa do governo. Um jogando a bola para o outro. Um jogando a bola para o outro e a população permanecendo desassistida. Quer um exemplo? Eu gosto de trabalhar com um exemplo. Sim. Raio-X da UPA. Como profissional de saúde, eu preciso de exames complementares para poder fechar um diagnóstico e adotar uma terapêutica para um paciente. O raio-X da UPA está quebrado. Ficou quebrado até sábado passado. Consertaram. No domingo quebrou de novo. Vai ficar quebrado agora até quando? Porque a gente vai empurrando essa demanda para o hospital de base e o tempo de resposta que deveria ser esse virou esse. Para a gente evoluir esse paciente, mandar o paciente para casa e abrir vaga no leito para o próximo paciente. Porque enquanto o paciente fica lá esperando o momento de fazer o raio-X e o tempo oportuno de fazer o raio-X, outros estão na portaria, na recepção, aguardando o momento de ser atendido. E você sabe, como jornalista, a dificuldade que é hoje você conseguir atendimento nesse complexo hospitalar. Então, assim, o governador está vindo, está trazendo um pacotão de obras aí. A gente até brincou. O pacotão de Jerônimo está chegando. E vai anunciar aí a questão de leitos de UTI lá no Afrânio Peixoto, que funciona hoje como anexo. Vai anunciar também mais uma escola de tempo integral, que deve ser aqui no Abdias Menezes, que vai tirar o complexo de escuta protegida dali e vai levar para outro lugar. No final das contas, a briga de poder. Eu acho que a prefeitura vai acabar perdendo nessa briga e vai mesmo com o complexo de escuta protegida para outro lugar. Mas a crítica que eu faço ao governador é que ele não vê a vitória da conquista, mas ele vê os municípios circunvizinhos. Passou aqui, né? Mas aí é que está. Nós não podemos colocar o interesse partidário acima de uma cidade. E seja ela Salvador, Conquista, Feira, qualquer uma. Então, assim, a relação institucional precisa ser melhorada. E eu vou te falar uma coisa. O governador, às vezes, não consegue falar com a prefeita, mas aí tem um secretário que é mais próximo a ele. Ele fala com o secretário para o secretário chegar até a prefeita. Espera aí. Como é que fica as relações institucionais entre essas diferentes esferas de governo? Tem que dialogar, pô. Tem que sentar na mesma mesa. Eu vi e fui testemunha jornalística de quando nós tínhamos também um alinhamento entre município, governo estadual e governo federal. A relação era de subserviência naquela época. Também não era uma relação boa. Era tipo assim, o gerente, o coordenador e o chefe. Não dá para ser assim. A gente tem que respeitar a autonomia de cada esfera. Então, assim... Tem que ter um equilíbrio também. Tem que ter um equilíbrio. Eu confesso para você, estou com muita vontade de conversar com o governador Jerônimo Rodrigues. Gosto da figura. Como gosto também da Sheila Lemos. Acho que são duas pessoas que têm a oportunidade e a chance de contribuírem com a nossa cidade. E assim eu espero. A gente não pode simplesmente transformar essas oportunidades em chances para obter votos. Não é essa a perspectiva. Nós queremos a duplicação da presidente Vargas. Nós queremos. Nós queremos mais uma UPA. E eu defendo a instalação de mais uma UPA na Zona Oeste de Vitória da Conquista. Nós queremos. Nós queremos mais escolas. Nós queremos mais segurança. Hoje eu estou com a pauta lá da Limeira. Até passei para o comandante-geral aí da Polícia Militar para a gente resolver esse problema. Para ter policiamento na zona urbana, mas ter também na zona rural. Porque o crime está mudando a sua forma de atuar. Então a gente precisa de muita coisa. E eu só vou conseguir espelhar e ser ouvido em minhas demandas por meio do diálogo. Aí o governador se ausenta durante dez meses. Quer que eu diga o quê? Que ele está presente? Não. Que há um desamparo por parte do governo do Estado. E que realmente abandonou a Vitória da Conquista. E se não quiser que essa manchete exista, compareça mais. Esteja mais presente. A resolução é simples. Não mudo nenhuma vírgula do que eu disse. Não mudo. Foi uma polêmica esse negócio, velho. Repertiu bastante. Mas não retiro nenhuma vírgula do que eu disse. Porque eu disse em nome de uma comunidade que está insatisfeita, desamparada, né? E cobra providências por parte do poder público. Não. Vamos projetar aqui um pouquinho em 2024. Bora. Esse papo, está tendo uma polêmica agora sobre terceira via, união de candidatos que seriam da oposição aí. Vale lembrar, gente, aqui que na última semana, uma reunião de quatro pré-candidatos praticamente ali, selou uma possível, até provável, candidatura única entre eles. Mas ainda há quem indica que a eleição será polarizada. Talvez entre o grupo de Sheila e o grupo do Valdemar. O que é até estranho, quando o que a gente observa no bastidor tem uma candidata que não é nem Sheila nem Valdemar, pontuando bem nas pesquisas. Como você projeta isso? Olha, eu vou te lembrar. Eu vou te lembrar do período em que o Eduardo Campos faleceu. Sim. A Marina, que estava como vice dele, porque ela não tinha conseguido constituir ainda o partido dela, ela acabou assumindo a campanha do Eduardo. E naquela época, estourou o petrolão. Eu me recordo que eu estive com a candidata à presidência, a Marina Silva, e eu perguntei a ela, e a pergunta veio encomendada, eu recebi do meu chefe em São Paulo a pergunta do tipo, olha, faça a ela essa pergunta. Eu fiz e ela ficou zangada. Você deve estar curioso, querendo saber, né? Que pergunta foi? Eu perguntei para ela assim, olha, quando a senhora disse sim à candidatura do Eduardo Campos, dá continuidade a esse projeto, imaginou em algum momento que estaria recebendo recebendo uma herança. Existe ainda um processo que deve acontecer daqui para frente, que é um processo de desconstrução daquele que está lá na frente. Que acontece com todo mundo. Acontece com todo mundo e a vereadora que está pontuando hoje na liderança das pesquisas vai também experimentar esse processo de desconstrução. Jerônimo está chegando à vitória da conquista, vai passar três dias aqui, não é à toa. Jerônimo, ele tem um grupo político e ele participa ativamente desse grupo na construção de articulações. Não foi à toa que o PT decidiu apoiar a candidatura do MDB em Salvador. Será que ele não vai pedir reciprocidade em vitória da conquista? Vai. Ou será que o PT vai seguir a orientação do Lúcio Vera Lima e apoiar a Lúcia Rocha? O Valdinor, por sua vez, ele se mantém estável nas pesquisas. Segundo o Instituto Gasparetto, a Lúcia aparece com 30, Valdinor com 18 e Sheila Lemos com 14. Tem muita água para passar debaixo dessa ponte? É óbvio. É óbvio que tem. Mas o que a gente imagina é que, se por acaso, o Valdinor não melhorar a performance dele, o PT pode simplesmente substituí-lo. E não se espante, não se espante, caso o José Raimundo venha a ser um candidato. Eu não me espanto. Daniel, você está afirmando? Eu não estou afirmando nada. Eu estou dizendo que na política há várias possibilidades. E o nome de José Raimundo, que tem a experiência de já ter sido prefeito aqui de Vitória da Conquista, em vezes, pode ser apresentado como a salvação da lavoura. Então, assim, o que vai... E te digo mais, esse mesmo Instituto que apresenta a Lúcia com 30%, quando coloca o José Raimundo como um possível candidato, aí esse cenário muda completamente e ele pode ganhar em primeiro turno. Ah, Daniel, mas significa que vai ganhar? Estou dizendo que pode. A política é como uma nuvem. É como uma nuvem. Tem 160 milhões de reais aí do Finiza 3 para ser investido em infraestrutura na cidade. Então, assim, tem muita coisa para acontecer. Eu não digo nem que sim, nem que não. Na eleição passada, o Wesley Guzmão ganhou de virada no segundo turno, mas foi por pouco que ele não perdeu no primeiro. Então, assim, tem todas as possibilidades. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer nesse jogo aí. Até ali, vamos lá, setembro de 2024, acho que vai ser tanta... Não, veja, Will. Até formar... Não, primeiro. Até formar chapas, né? Formar chapas. Depois de formar chapas, aí vem a corrida. E aí já muda também. O cenário vai mudar ali? Vai mudar lá? Vai, vai. Mas está todo mundo de olho. Está todo mundo de olho. A corrida eleitoral para 2024 começou em 2023. E aí a gente fica se perguntando. Quem vai ser o vice de Sheila? Quem é a vice de Lúcia? Ou será que Lúcia é a vice de alguém? Então, está todo mundo fazendo essas perguntas e respostas. Poucas respostas foram dadas. Uma pergunta que me veio aqui agora é conquista. Que a gente tem esse hábito de discutir a política em outras cidades menores. E em outras cidades, até de médio posto, como Itabuna, Jequié, é uma potência, uma polarização. Tem muitos grupos bem definidos. É acirrado. Conquista está entrando nesse perfil? A política está ficando mais acirrada e está tomando mais noticiário do que era anos atrás? Está parecendo cidade do interior, bem pequenininha, né? Que a briga pega mesmo assim. É o grupo de lá, o grupo de cá. Eu acredito que sim, acredito que sim, porque a polarização é mais fácil você administrar do que quando você tem outras vias de diálogo. Eu sou a favor da terceira via de diálogo, não da terceira via que está estabelecida aqui em Conquista. Mas é possível, é possível poder discutir melhores projetos. Agora, posso te confessar algo que me deixa muito triste, assim, monitorando? Eu até agora não encontrei nenhum projeto de governo para Conquista. Entre todos os candidatos que estão aí apresentados, eu ainda não encontrei nenhum projeto de governo para a vitória da Conquista. O que eu estou encontrando é projetos de poder, sabe? De quem tem empresas e quer faturar com licitações. É isso, cara. A grosso modo, é isso. Entendeu? Espera que pelo menos exista um debate sobre a cidade, né? Não, a cidade espera isso, porque a ideia de você ter um poder público é exatamente para isso. O poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido, né? E parece que, na hora da decisão, a opinião pública, o interesse popular, pouco importa. Pouco importa. Um exemplo disso foi a discussão em relação aos terrenos que seriam doados para uma emissora de rádio aqui em Vitória da Conquista, né? Se a imprensa, neste momento, não atua de forma incisiva, o resultado seria outro. Se os vereadores não sentem a pressão necessária, né? Para que eles pudessem ter um entendimento do que era aquilo, o resultado poderia ter sido outro. Sessão lotada. Então, a imprensa, ela continua exercendo a sua função normativa. E o puxão de orelha, né? Que cabe a mim também, enquanto parte da imprensa, é não perca, não perca o foco. Não caia nessa miopia política. Porque se a gente perder o foco, interesse de uma cidade inteira pode ficar comprometido. Dan, a gente vai caminhando para a reta final do papo. Tá bom, gente. Tá ótimo, tá maravilhoso. Se deixar, a gente perde horas aqui prosseando. Dois jornalistas conversando, o negócio não. Já viu, né? Já viu o resultado. E a gente tem, na reta final do programa, nós temos dois quadros. E aqui são os carros-chefes do podcast Terio Baiano Notícias. O primeiro é uma pergunta, eu vou fazer logo ela. Aí, daqui a pouco, a gente caminha aqui para a reta final. A gente falou muito de gestão municipal. Falou sobre construção política para 2024. Mas a gente precisa de uma avaliação em números. De zero a dez, qual nota você dá para a gestão da prefeita Sheila Lemos? E uma breve justificativa. Cinco. Com a média, seis. Tá correndo risco de ser reprovado. Tá correndo risco de ser reprovado. E não é por mim. É por toda uma população. Que reivindica por infraestrutura, mas ainda convive com buraco. Que reivindica drenagem, mas ainda convive com esgoto a céu aberto. Que reivindica melhor transporte público, né? E o que tem aí não está contento. Que reivindica, inclusive, uma atualização de nossa legislação para os nossos sistemas de modal. Sistemas de modal aqui no município, né? E a gente só tem ônibus e táxi quando, na prática, temos ônibus, táxi, ligeirinho, van, moto, Uber, etc, etc. Nós precisamos de um poder público que seja mais celery. Porque uma cidade que cresce no ritmo que nós estamos crescendo, precisa ser acompanhada com a mesma velocidade. E o governo não tem tido essa velocidade. Portanto, cinco, sabendo que a média aqui da cidade é seis e tem o risco de ser reprovado. Então, nota dada, justificada, ainda fez a questão da média, mas realmente você deu uma nota com justificativa. E você, até assuntos que a gente já apontou aqui como a questão da mobilidade. E um ponto que eu acho que a gente tá caminhando aqui na reta final do programa, mas é importante tocar, é a questão do orçamento, né? Pois é. Will, pela primeira vez na história, Conquista teve um orçamento superior a um bilhão de reais, né? E a gente tá avançando rápido, porque esse orçamento de um bilhão foi do ano retrasado, do ano passado. O orçamento... Lembrar que no ano passado a prefeita ainda suplementou, arrecadou mais do que previsto e aí puxou mais 200 milhões de reais. que foram necessários aí, inclusive, pra gente fechar as contas do final do ano. Pois bem, Vitória da Conquista está arrecadando mais. Vitória da Conquista está arrecadando mais. O que nós estamos fazendo com esses recursos? Quer um exemplo? Lá em 2017, quando o Ezem Guzmão assumiu pela primeira vez, o orçamento da cidade era de 760 milhões. De 2017... De 2017... 2017 para 2024 são apenas sete anos. E nós superamos em sete anos, aumentando a nossa arrecadação. Caramba, mais que dobramos. Mais que dobramos. Então, o peso dessa carga tributária precisa ser revertido em serviço. Em um serviço público que esteja a nível da nossa população. Nós não queremos uma política de pobre pra pobre. Recurso nós temos, Will. Um bilhão de reais, um bilhão e meio de reais é um recurso suficiente pra gente fazer, ao menos, a zeladoria do município. Ter iluminação pública, ter rua limpa, o que mais? O serviço de saúde, a atenção primária é fortalecida. O serviço funcionando. Tudo certinho. É o dinheiro apertado porque é um recurso para o ano todo. Mas nós temos condições de poder fazer. A gente só precisa definir quais são as prioridades. E o X da questão está aí. Porque na hora da tomada de decisão, de adotar o que é prioridade, não há uma participação popular. E aí, a importância dos conselhos. Não há democracia sem controladoria. E a gente precisa de controle social pra que a gente possa definir quais políticas públicas são interessantes para a nossa cidade. É isso aí. Vou interromper mais uma vez. Na primeira vez, eu falei sobre interiorbaiano.com.br. Agora, eu continuo falando que você deve acessar o site, deve chegar, digamos assim, desfrutar de todas as notícias que tem lá e acompanhar os podcasts que lá tem. Mas eu vou focar em outro ponto. Já entrou no Instagram do interiorbaiano? Interiorbaiano. Lá você vai encontrar podcast quando a gente lança. Tem um link, tem tudo, já tudo linkado, Daniel. Lá, você entra ali e você já vê tudo. E tem os destaques. A nota que você deu tá nos destaques. Tá lá, é? Vai pro destaque, não tem jeito. Dan, tem o destaque do bate-bola, que vem agora seguir com outros. E o legal é o seguinte, que você pode comparar. Quem entra no Instagram do interiorbaiano, ele compara. Ele pô, Dan, deu a nota cheia. Deixa eu ver quanto, então. Outra pessoa que passou. É, e vai tendo essa média. A gente vai fazer essa média aqui depois, viu? Opa. Já vou adiantando pra vocês. Bora ver. É, mas a gente tem um quadro aqui, que ele é o nosso bate-bola. E eu vou explicar, que é o quadro que a gente faz todo mundo com você. Não é diferente, eu já escondi aqui os nomes. Nós temos oito nomes. Certo. E eu vou falar os nomes. A cada nome que eu falar aqui, eu peço que você defina ele com uma palavra. Ou uma breve frase. Certo. E aí você pode... A gente vai levando essa dinâmica de bate-bola. Eu guardei aqui os nomes, as sete chaves. Certo. Então, só pra que o público de casa também saiba, ele não sabe quais são os nomes. E eu vou começar com o primeiro nome. Vamos lá. Deixa eu até tomar a minha água aqui. Me deu até medo, viu, esse negócio, viu? Aí eu aperto, rapaz. Mas a gente foi folgado o programa todo. Ah, foi tranquilo. Então tá na hora. É. Vou lá. Primeiro nome. Jerônimo Rodrigues. Pois bem. Jerônimo Rodrigues. Ele é peça de uma articulação do PT na Bahia. Mas precisa ter consciência de que agora ele é o governador da Bahia. A CEMM Neto. Teve tudo pra ser o governador, mas o salto alto atrapalhou. Valdemar Pereira. Um cara trabalhador. É um cara trabalhador. A gente tem ações do deputado espalhadas em toda a região, mas encontra uma dificuldade de aceitação por parte do conquistência ainda muito grande. E precisa trabalhar e o grupo dele também trabalhar pra torná-lo conhecido, né? Acho que tem um perfil administrativo legal, mas precisa ser conhecido da população. Sheila Lemos. Sheila Lemos. Figura carismática, uma mulher competente, mas vítima da própria equipe. Lúcia Rocha. Lúcia Rocha. Tem serviço prestado, tem reconhecimento, mas não tem estrutura nem grupo pra ser prefeita de Vitória da Conquista. O mercadão, o mercadão que o diga. O Washington Rodrigues. O Washington Rodrigues. Uma figura extremamente importante no debate público em Vitória da Conquista e que contribuiria muito no legislativo municipal. Não é o momento de Washington ainda ser prefeito. Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, um grande estadista. Um grande estadista. Não sou eu que vou defini-lo, não posso defini-lo, mas a história vai dizer sobre esse homem que presidiu o Brasil por duas vezes, foi preso e voltou a presidir novamente. Tem alguma coisa com ele que a gente ainda não conseguiu traduzir. Quem sabe a história conte pra gente. E aí, Messias Bolsonaro? Aquele tiozão, sabe? Aquele tiozão que chega na festa de final do ano fazendo piada do pavê. Mas foi também um líder que conseguiu coagular uma massa imensa de pessoas em torno dele. Não teve postura e compostura em alguns momentos e acabou sendo prejudicado por essa quebra de decoro. Mas que apresentou um Brasil diferente daquilo que nós conhecíamos e em alguns momentos pensei que iria causar uma convulsão social nesse país. E que o seu desempenho técnico na presidência da república não foi suficiente para reconduzi-lo por mais quatro anos de permanência. Oito nomes. Oito? Matamos os oito nomes aí. Caramba, já? Não, matamos ninguém não. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Não tenho nada contra eles, tá? Às vezes eu tenho a sensação é que eles têm contra a gente, mas tá valendo. Ah, que nada, como que pode, rapaz? A gente não foi tratar, ó gente, a gente não aperta ninguém aqui. Não é, cara? Não é? Muito obrigado pela participação. Acho que eu não tenho nem muito o que falar. O episódio tá aí. Tá aí, cara. Tá aí. Foi maravilhoso, bate-papo maravilhoso. Uma presença. E aberta as outras oportunidades para a gente poder falar sobre outros temas. Eu espero voltar, viu? Eu espero voltar. Eu espero voltar. Trazer agora mais uma mancada agora de jornalista aqui para te falar um bocado. Agora, Will, eu quero agradecer essa oportunidade aqui e a gente faz a comunicação na perspectiva de formar plateias, né? E despertar pessoas para uma consciência coletiva, né? E também colaborativa. Eu quero lembrar, Will, já nessa minha despedida, o texto do João Baldo Ribeiro, quando ele escreveu uma coluna para o jornal A Folha de São Paulo, dizendo, falta matéria-prima para construir um país, né? Eu, João Baldo, já não está mais entre nós, embora o texto dele ainda reverbera entre nós. E, lamentavelmente, nós ainda padecemos dessa matéria-prima para construir um país. O Brasil, a mãe gentil, necessita de pessoas que possam conduzir o Brasil ao seu futuro. Você era pequeno, eu também, quando já diziam que o Brasil é o país do futuro. Quando Bush foi presidente dos Estados Unidos, ele respondeu essa provocação e disse, pois bem, sejam bem-vindos ao futuro. E será que esse futuro que nós chegamos é realmente o futuro que nós queríamos, né? E qual é a nossa participação dentro desse processo? Quando a gente olha no retrovisor da história e vê momentos importantes na história desse país, como a própria Proclamação da República, a gente vê também uma ausência da participação popular. Poucos foram os momentos que nós tivemos aqui a participação popular nas transformações que o Brasil necessitava. O 2 de julho é um exemplo disso. Mas nós não ficamos lá atrás. Nós precisamos de novos 2 de juros, onde o povo possa exercer o seu protagonismo e dar ao Brasil a contribuição que ele merece, que a população do Brasil merece. Eu faço essa citação lembrando que logo, logo nós teremos um momento democrático de decisão. E esse é um momento que nós temos de formação, né? Para quando chegar na hora H, a gente possa definir o país, o Estado e a cidade que a gente deseja. Eu não vejo isso sem a participação da população. A gente precisa participar e ocupar esses espaços de decisão. A gente precisa ocupar os conselhos, a gente precisa ocupar todos os cantos em que se fala da cidade e se decide sobre a cidade. Do contrário, Will, a gente vai continuar sendo dominado por uma galera que governa de costas para a gente, como já dizia o Ariano Suassona. Então, que a gente possa fortalecer esses laços com a comunidade, prestando o serviço que a gente presta enquanto imprensa, para que a comunidade possa, mais do que ter voz, ter também consciência. É isso. Fundamental que acompanhar, né? Se inteirar de tudo através de veículos de comunicação que falem a língua do povo, que estejam lá com a gente, que é... Espelhando aí as demandas da nossa comunidade. Isso. Viu, gente? Não deixe... Está aqui na descrição do vídeo quem acompanha pelo YouTube, mas não deixe de acompanhar aqui a grande referência Daniel Silva. O interior baiano também. Você não deixe de acessar. Por favor, viu, gente? O interior baiano. Veja lá nosso bate-papo. Nosso bate-papo e as notícias também que a gente está com esse compromisso de estar pautando a política de Vitória Taconquista e da região. Cidade que às vezes até você fala assim, rapaz, o que é que está acontecendo lá? E está acontecendo, viu? Está acontecendo. Muito obrigado. Muito obrigado, Will. Deixa eu abençoar aí. Viu? Gente, é isso aí. Até a próxima. Vamos nessa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.